Ei rapaziadinha, eu disse, vamos que vamos na humildade, só um barra, mal me renda, isso, se eu quiser reclamar manda ela tomar no cu, só ritminho pra mídia, 2022 só coisa nova Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida, essa novinha, não vou dar esse mole de engravida, essa novinha Papo, papo de duas equipe, já encostou o caminhão, ela atravessa a divisa Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vou pegar babado com a gala sem discussão Tá chovendo, perereca, seu palco não vai dar assim Tá chovendo, perereca, seu palco não vai dar assim Tá chovendo, perereca, seu palco não vai dar assim Toma box de fute, joga pra cima E semana no rio, prog, piscina Ela pediu pra apagar a luz, pra ficar escuro Tudo no sigilo, nós prosseguimos surdo em mu Ela pediu pra apagar a luz, pra ficar escuro Essa gana de tornever, eu amo muito Quem não vai fora não transa, não transa Quem não vai fora não transa, não transa Quem quer lança, que me mata, que me mata, que me mata Não vou dar esse mole de gravidez Papo mau toam nascido, mas a equipe já encostou o caminhão Quela atravessa a divisa Tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Tô pegando a bala, vou agarrar e sei que você não pode Tira a mão que eu não sei, é por volta do seu amor Ela pediu pra apagar a luz, pra ficar escuro Tudo no sigilo, nós fazemos surdo em luz Ela pediu pra apagar a luz, pra ficar escuro Essa cana de torneveiro, amo muito Quem não vai fora não transa, não transa Quem não vai fora não transa, não transa Quer lança? Que nem lança, que nem lança Tá aí, tá aí, tá aí O que é isso? O que é isso?